Então galeria, amantes de games, principalmente com as assuntas de nubis e BGE, vamos para a nossa segunda parte do play-in da demo de Under the Hill. E é isso aí, meu nome é Gleison Eves e vamos fazer aqui a segunda parte da nossa play-in. Galera, bem, no último vídeo nós tivemos aí, né, alguns confrontos, acessamos mapa, pegamos uma chave, bem clássico dos games, né, você sabe, pessoal. Mas enfim, descobrimos que precisamos de um item para ativar o sistema de refrigeração entre nós. Já entramos aqui nesse corredor escuro, já localizamos aqui, opa, no nosso item tem uma caixa de vacina, parece, né, maravilha, começamos com o pé direito, pessoal. Vamos aí, e agora o que nós vamos fazer? Vamos localizar aqui o item, olha que bacana, né, apareceu aqui uma ferramenta, né, aqui na My Box. E agora, o que fazer? Vamos prosseguir aqui. Opa, mais um confronto sombrio com nossos amigos sombrios, nossos amigos zumbis. Será que amanhã eu vou subir essa escada? Será que eu poderia voltar? Bem, vamos para o confronto, pessoal. Não vamos dar mole. Melhor assim, vamos chegar, divulgando eles aqui, para que a gente possa acessar aqui e explorar mais esse cenário. Vamos chegar mesmo, já, divulgando eles. Cara, eu tirei um look. Vamos fazer um look aqui. Bom, agora eu vou ter mais uma amostra, né, nossa coleção praticamente quase completa, né, estamos com 13 e 16 pontos. E é esse aí, top, muito top, carinha. Um jornal aqui. Olha, cara, um jornal, uma alavanca. Não acredito, ela aciona aquele refrigerador. Vamos explorar aqui, esse cenário, para a gente poder tentar identificar onde que está essa alavanca. Opa, localizamos, vamos acioná-la. Olha, parece esse refrigerador aqui numa sala desconhecida. Onde será que ele está? A gente já ouve aqui no fundo, né, um barulho aqui da refrigeração. Agora, localizar o refrigerador. Melhor a gente sair daqui e vamos prosseguir. Bem, pelo menos, nós resolvemos aí as duas tarefas aqui do diário, né, de bordo, lá na sala de mapas. Era encontrar, né, precisamos encontrar esse refrigerador, com certeza. E aí, galerinha, nós também localizamos o item, onde nós não sabíamos, onde nós vamos utilizá-lo. Pessoal, o item está muito bacana e interessante de jogar. Podem ver, na descrição, sigam lá, solicite e me envia mensagem para o download. Vou colocar a estrela, o zumbi aqui na curva, que está querendo me atacar. É um cenário bem clássico aqui, essa porta. Muito bem, essa caça aqui. Tem uma caça aqui de bala. Acabei de safar sem perder sangue. Opa, tem isso aqui dentro do meio. Nós vamos dar mole, estamos muito bem em sangue. Não vi refrigerador aqui, viu? Antes que ele está, tem um jornal. Opa, relatório 3, falando alguns documentos da recepção, lá que eu estava. Ainda vamos fazer um vídeo sobre esse relatório, galera. Para a gente entender um pouco, né, a gente conta um pouco do roteiro aqui do game. Ainda vamos fazer um vídeo sobre esse relatório, nesse canal. Segui voltando para um roteiro. Então vamos universitário, só né, para umropolis que encontrei. Cara, tem um jornal aqui realmente. Puts, realmente, pessoal, é ele. É o refugiador que a gente está procurando, né? Ele pode ser ativado realmente pela válvula. Nós ativamos lá no início. Cara, vou voltar nele e ver se tem algo lá pra mim. Vamos aplicar aqui. Clicar no comando C. A gente tem que pegar algum objeto. Cara, acho que vou ficar vendo a vida. Não saiu nada. Não saiu... Parece que ia sair um cartão. Tinha visto algo sobre isso. Não tem cartão, pessoal. Não tem cartão aqui na demo. Vou prosseguir então pra ver o que acontece. Essa porta é clássica, pessoal. Essa porta aí com a luz vermelha. Lá na página do game. Nós temos lá imagens aí. As primeiras imagens do game. E agora é voltar tudo. Logicamente, a chave tem que ser usada. Quem devia aonde? Dou uma. Dois. Duas. Três. Não tem como não ser aqui, né, pessoal? Tá trancada. Vamos usar, sabe? Deve abrir outro cenário. Não. Clicando C. Top Congregulations. Parabéns. Você finalizou a demo. E continuará, pessoal. Realmente, galera do game de jubis clássicos. Parece que é isso. Terminamos a demo, já desejou. Essa foi a nossa play, hein? Jogue e grava sua experiência. Em breve eu vou fazer aqui a play oficial com o capítulo oficial. Nos acompanhe e deixe seu like. Valeu, pessoal. É isso aí. E... 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 E...